No flow, desse jeito, haha, salve Brasil, pode crer, MC Guimê, tamo junto, MC, eu sou, vai segurando moleque, e aí Neymar, com a técnica do samba, é nóis, e ó como que eu vou, é no flow, por onde a gente passa é show, é show, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, negou, a técnica do samba, não tô nem marégo, Ô minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação, e através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração, entre house de boy, beck e viela, jogando bola dentro da favela, pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu mato é de novela, na rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço, gasto na cadela, hoje nós falto de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela, na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor, vamos pro céu igual meu redentor, agradeço ao Senhor, Os gramados já fez três já, hein E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é?